Três homens acusados de terem participado do crime que terminou com a morte de uma jovem vai ser paulista foram presos hoje Tiffany foi encontrada morta no meio da rua Os moradores disseram ouvir os disparos e os três homens fugindo numa caminhonete Sete dias de investigação e uma reviravolta no caso De vítima de homicídio a suspeita de uma tentativa de assalto A Tiffany foi a isca do encontro Para a Patrícia, mãe de Tiffany, é difícil acreditar Ela não ia sair naquele sábado, ela já teria avisado que ia vir dormir com a minha mãe Era um sábado que ela ia ficar em casa E aí ela saiu Quando eu cheguei do serviço eu tive a notícia também, foi um espanto que ela não ia sair Tiffany Gabriele Jesus da Silva, de 18 anos, foi encontrada morta em Vazia Paulista Depois de sair da pensão onde morava em Jundiaí, na companhia de três homens e uma amiga adolescente que ela tinha conhecido há poucos dias Imagens de uma câmera de segurança da rua gravadas no mesmo dia da morte da jovem Mostram quando o carro com os rapazes chega e dois descem do veículo Um minuto depois vem a primeira garota que entra no carro Em seguida, Tiffany sai da pensão, também embarca e o motorista parte Logo de cara, a polícia estranhou O carro que foi buscar Tiffany e a amiga na pensão era bem diferente do que foi visto aqui No Jardim América, acelerando após os disparos e deixando a jovem baleada para trás Aqui, os vizinhos disseram ter visto uma caminhonete de cor clara Durante as investigações, os policiais levantaram que o carro que aparece nas imagens do circuito Pertence ao namorado da amiga de Tiffany A adolescente era o elo que faltava para os investigadores descobrirem o que tinha acontecido com a jovem E assim que ela foi localizada, contou tudo A adolescente revelou que se tratava de um crime encomendado Tiffany não era o alvo, mas o assalto deu errado Tiffany teria sido atingida e morta pela arma de José Aparecido Melo Funcionário público municipal que já foi candidato a vereador na cidade A adolescente e Tiffany teriam ido a um encontro do funcionário Eles sairiam à noite para poder se divertir E nesse encontro, Tiffany teria a função de dar um sinal No momento que os indivíduos que estavam escondidos na viela poderiam abordar o carro Tudo estaria combinado Assim que entrasse no veículo, Tiffany deixaria a porta aberta E daria um sinal aos comparsas que estariam escondidos numa viela Deixando o celular ou a chave cair no chão Os assaltantes já tinham sido avisados de que o alvo poderia estar armado E já iniciaram várias agressões, dando várias coronhadas na cabeça da vítima E pelo fato da vítima ter reagido, o indivíduo teria tentado atirar contra o motorista Contra esse funcionário, porém a arma falhou Durante a luta para desarmar o servidor, foram ouvidos dois disparos Na hora, os assaltantes teriam desistido do crime Mas Tiffany já estava baleada A gente está esperando os laudos do ML, do IC chegarem Para a gente ver se a Tiffany foi jogada Ou mesmo se durante a fuga desse funcionário público Pela porta estar aberta e Tiffany estar dentro do carro Durante a fuga ela pode ter caído também A gente não tem certeza a respeito desses fatos Quatro dias após a morte de Tiffany A polícia civil, que já sabia da emboscada Foi procurada pela vítima da tentativa de roubo Assim que teve alta do hospital, o servidor público de Vazia Paulista Dono da arma que matou Tiffany, procurou a delegacia de polícia Ele apresentou o revólver calibre .38 Comprado, segundo o servidor, para proteção própria Mas que não tinha registro Além do carro dele, uma caminhonete ainda suja de sangue Onde Tiffany foi baleada No depoimento, o servidor confirmou a versão das três pessoas que já estavam presas Ele disse que tinha combinado o encontro amoroso com Tiffany Por intermédio da adolescente, amiga de Tiffany Mas que foi obrigado a usar o revólver que estava no console do carro Depois de ter o veículo invadido por ladrões e ser agredido com coronhadas A mãe de Tiffany não acredita nessa versão Para ela, o tiro que matou a filha não foi acidental Não foi acidental, né? Ele matou a minha filha, ele deu um tiro no peito da minha filha Então ele sabia o que ele estava fazendo, não foi acidental Patrícia também não acredita que Tiffany tenha aceitado participar do assalto Ela morreu de uma forma, né? Então eles falam que foi um combinado, mas que ela agiou ao contrário Então, assim, se ela agiou ao contrário, ela não sabia o que ia acontecer Os três suspeitos da tentativa de roubo foram identificados e presos Os mandados de prisão temporária foram cumpridos em três casas No mesmo bairro onde Tiffany foi morta O carro usado para buscar a jovem na pensão E que aparece nas imagens, também foi apreendido De acordo com a polícia, o dono do veículo, Alexandre Henrique Correia De 27 anos, foi apontado como o homem que agrediu E tentou atirar contra o servidor Anderson da Silva, de 28, teria ficado na retaguarda E Alan de Oliveira Ferreira, de 18, aguardou no carro com a adolescente Eles vão responder para uma tentativa de latrocínio E talvez também uma tentativa de extorsão Segundo a polícia, o fato de José Aparecido Não ter registro ou porte de arma Também incrimina o servidor Ele não tem o porte de arma A razão pela qual, provavelmente, ele irá responder Por esse crime de porte, posse legal de arma de fogo Eu quero justiça Porque a gente já sabe É um caso que está sendo falado na cidade inteira Todo mundo sabe quem é o autor Todo mundo está comentando Então, para mim, assim, prenderam os três Mas está faltando ainda Então, para mim, assim, prenderam os três